O Jaque pisou no tapete verde do Oscar Rodrigues da Nova, ciente que a obrigação era, única e exclusivamente vencer, para continuar sonhando com uma vaga no G4, e de quebra manter a invencibilidade dentro de casa no retorno. Caso contrário, adeus chances de vaga na Série A. Só que a partida era um clássico, e o adversário era Videira, que também precisava da vitória para continuar sonhando com uma vaga no G4. Mas para a felicidade dos jogadores e do torcedor joaçabense, ainda de manhã o Leão do Vale ganhou um motivo a mais para vencer. Próspera bateu o Ercílio Luz, o único time que poderia disparar na liderança com três pontos à frente do Jaque. Então o jeito foi fazer a lição de casa, coisa que não demorou muito a acontecer. Aos 9 minutos e 30, Everson recebeu falta no setor direito de ataque. Falta para ele mesmo cobrar. Ele podia até arriscar direto, mas preferiu cruzar na entrada da área. E o atacante Heitor, estreando como titular, não desperdiçou. Cabeceou forte, no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro Tom. 1 a 0 Jaque, e festa nas arquibancadas. O destaque negativo da partida ficou por conta das inúmeras lesões que começaram cedo. Tatá, o massagista do Jaque que está de aniversário hoje, foi quem mais trabalhou no jogo. Correu uma meia-maratona. Era só um jogador cair, que lá estava o incansável Tatá. Cinco jogadores tiveram problemas com lesões. Por conta das lesões, Osmar Magalhães foi obrigado a queimar as três alterações ainda no primeiro tempo. Mesmo assim, o Jaque chegou ao segundo gol. Quase um replay do primeiro. Só que desta vez, quem cobrou foi Gil. Antes da cobrança, silêncio. Depois, êxtase. O gol foi do Marcelo. Jaque, 2 a 0. No segundo tempo, os problemas com as lesões voltaram. Mesmo assim, o Jaque teve a oportunidade de ampliar o marcador. Gil recebeu falta dentro da área. O árbitro, sem dúvidas, marcou o pênalti. Na cobrança, o capitão da equipe lê. Ele, que já cobrou três pênaltis e converteu apenas um, queria se redimir com a torcida. Mas parece que o seu ofício não é cobrar pênalti. Ele escolheu o canto direito. Canto escolhido também pelo goleiro Tom. A partir daí, só deu videira. Pressão a todo instante e até o fim. Haja coração. Sorte do Leão do Vale, que a pontaria do adversário não estava das melhores. Quando o cronômetro marcou 45 minutos, os jogadores e torcedores do Jaque queriam o fim do jogo. Mas o árbitro queria mais. Deu seis minutos e acréscimos. Minutos esses que demoraram uma eternidade para acabar. Mas acabou. E o Leão do Vale venceu o clássico por 2 a 0. Assumindo a vice-liderança com 13 pontos. E mantendo viva as chances de conquistar o título do retorno. Já a videira caiu da sexta para a sétima posição com 8 pontos. Sem chances de conquistar uma vaga no G4 final. Na próxima rodada, que acontecerá amanhã, o Jaque enfrenta os juventos de Jaraguá fora de casa, às 7 da noite. Enquanto o videira recebe concórdia, quinta-feira, às 8 e meia da noite. Uma equipe difícil do videira, nos complicou bastante. Mas tivemos a felicidade também de aquilo que nós treinamos durante a semana, que era a bola parada. Que tem dado resultado não só aqui para nós, mas para todas as outras equipes. Fizemos dois gols de cabeça, mantivemos o resultado. Claro que tivemos três baixas consideráveis, mas aqueles que entraram para suprir essas três baixas, entraram bem. Resolvemos a partida ainda no primeiro tempo, depois mantivemos o resultado. Eu acho que estamos de parabéns. Segundo tempo tivemos um pouquinho mais de dificuldade, mas o que vale, o que interessa agora para nós é os três pontos e a vice-liderança. Estamos bem encaminhados, agora jogamos na quarta-feira contra os juventos. Tudo passa por uma vitória. Se Deus quiser, com as combinações dos resultados, a gente pode chegar aqui contra o Neck e tentar ser campeão do turno, que é o que mais nos interessa. Tchau.